A Rede Vida vê a vida bela com o momento de informar, de esclarecer e de comunicação educativa, cívica e cidadã. O canal da família cultiva a boa notícia desde sua origem. O compromisso renovado de nutrir de esperança, confiança e entusiasmo os desafios presentes no cotidiano humano. Vida bela como serviço de educação, cultura e sabedoria. O Pantanal vive a pior seca dos últimos 47 anos, intensificada pelo desmatamento na Amazônia, responsável pela umidade e pelas chuvas que banham o centro-oeste e o sudeste do país. Desde o início deste ano, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, já foram registrados 15,4 mil focos de calor, que costumam representar incêndios no Pantanal. É o maior número no período desde 1999, primeiro ano analisado pelo monitoramento que virou referência para acompanhar as queimadas no país. Coronel Ângelo Rabelo, diretor do Instituto Homem Pantaneiro, localizado em Corumbá, Mato Grosso do Sul, afirma que em 30 anos de trabalhos no Mato Grosso do Sul, nunca viu o Pantanal queimar desse jeito. Eu atuo no Pantanal desde o início dos anos 80, cheguei aqui para o combate à caça ao jacaré, ao tráfico de animais silvestres, e conseguimos controlar a situação, é um trabalho que a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul tem muito orgulho, ele aconteceu até no início dos anos 90. A partir daí, nós começamos um trabalho de convivência e de aprendizado com esse homem pantaneiro e um trabalho educativo. Então, basicamente, eu estou há mais de 30 anos e nunca presenciei algo tão assustador como esse, que tem exigido de todos os atores, as ONGs, os moradores, e do próprio governo, do Estado e Federal, uma grande mobilização para conter o avanço desse fogo e, ao mesmo tempo, que será fundamental, é rediscutirmos para que possamos agir preventivamente. O Pantanal tem uma história marcada pela presença humana, logicamente, os índios, a ocupação portuguesa e espanhóis, mas nos últimos 300 anos ele desenvolveu uma personagem, que é o homem pantaneiro, que já estamos com a ocupação de atividade econômica há cerca de 300 anos e essa relação, diferente dos outros lugares do mundo, ela não foi marcada pela destruição, foi marcada pela harmonia. O homem pantaneiro, ele estabeleceu um pacto com a natureza para sobreviver no ambiente que, passados 300 anos, ainda não tem comunicação, não tem energia elétrica, não tem estradas e aprendeu a estabelecer limites para as suas atividades. Então, o fogo que agora chegou, ele faz parte de um momento ímpar que não pode ser comparado ao manejo tradicional do fogo das fazendas, que sempre foi um manejo controlado, de pequenas escalas. Mas nós estamos saindo de um ciclo de grandes cheias, os últimos 35 anos foi marcado pelas cheias do Pantanal. E o pantaneiro sobreviveu a esse processo, mas numa situação de empobrecimento muito grande. Então, quando o Pantanal não encheu esse ano, tivemos 40% a menos de chuva, o calor é muito alto, a umidade baixa, criou condições para esse fogo se propagar, especialmente nessas áreas que estão abandonadas e sem o gado, que é considerado o bombeiro do Pantanal. Qual o papel do Instituto Homem Pantaneiro para o Pantanal matogrossense? Então, o Instituto Homem Pantaneiro, ele é uma instituição com mais de 15 anos aqui na região. Ele nasce a partir de uma experiência da minha vivência na Polícia Militar Florestal, onde o Homem Pantaneiro foi determinante para que nós controlássemos a caça e o tráfico de animais silvestres. Então, inspirado nessa personagem, no homem, nós criamos essa organização que tem por missão a proteção do Pantanal e da sua cultura, ameaçada a extinção, e que também nos levou a fazer gestão hoje de um conjunto de áreas na Serra da Molar, que é um sítio do patrimônio natural da humanidade, um lugar de uma beleza ímpar, é uma região fantástica, e também nós estamos dedicados à proteção das nascentes. O Pantanal depende das águas que vêm do Planalto, e esse é um trabalho que o Instituto faz. E no nosso site, institutohomempantaneiro.org.br, você pode conhecer um pouco mais daquilo que nós fazemos. Além da falta de chuva, o que mais provoca o fogo no Pantanal? Eu diria que é uma conjunção de fatores, nós tivemos 40% a menos de chuva, e também a umidade muito baixa, muitas áreas que ficaram expostas com matéria orgânica, fazendas que estavam totalmente desativadas, criaram essas condições, e o fato de não ter gente boa e gente para gritar, e o próprio boi para eliminar, favoreceu para que esse fogo se propagasse nessas dimensões. O fogo no Pantanal tem origem na ação humana? Lamentavelmente, o fogo foi a ação humana. Nós temos aqui, certamente na época de janeiro, dezembro, as chuvas e os raios, a gente também tem combustão espontânea. Mas eu diria que a ação humana, que ela não foi precedida de uma orientação, mostrando que nós tínhamos uma condição adversa, e que o fogo não deveria ser usado, ou se fosse usado, deveria ter sido feito com cautela. Isso não aconteceu, e os lugares onde foi usado, ele perdeu-se o controle. Qual o cenário de devastação? Ele, da forma que o fogo chegou, ele tem sido desastroso. Nós temos aí, principalmente os répteis, cobras, lagartos, alguns mamíferos, como o tamanduá, o kuati, são animais que têm muita pelagem, estão aí muitos sucumbindo ao fogo, lamentavelmente. E nós tivemos também ocorrências com onças pintadas, com as patas todas queimadas, foram resgatadas por um esforço de recuperação, mas nós teremos perdas que são incalculáveis ainda, imensuráveis, e que como nós não temos um histórico de lidar com o fogo nessas dimensões, nem o conhecimento científico para tratar, certamente representará para todos nós um grande desafio para que possamos dimensionar as perdas e, principalmente, como estimular a recuperação desse bioma tão importante para o país. Como ficam os animais que não têm para onde escapar? Em muitos lugares, as BRs aqui, muitos animais sendo atropelados, aqueles que conseguem ainda tentar fugir, mas é um desafio aí, se a gente fala de vida, a vida silvestre faz parte desse grande ecossistema que nós vivemos e uma parte significativa dela, lamentavelmente, não conseguirá fugir e não está conseguindo fugir desse fogo que realmente se alastrou de uma maneira extremamente veloz pelo vento e sem controle pela própria nossa inexperiência e incapacidade de lidar com ele. Tem ainda os agricultores, os ribeirinhos. Como está esta população? Exatamente. Nós temos algumas comunidades dentro do Pantanal, como da Ribeirinha. Agora, pouco tarde, nós estávamos deslocando a guarnição do Corpo Colbeiro para esse enfrentamento de novo. Tivemos escolas ameaçadas, então é um... foi e continua ainda representando um grande desafio e estamos aí orando para que a chuva nos abençoe extinguindo esse fogo, o fogo que ameaça todos nós. De janeiro à primeira quinzena de setembro deste ano, o Pantanal teve mais de 2,9 milhões de hectares atingidos pelo fogo. Qual sentimento isto causa? Provavelmente nós vamos chegar aí a quase 3 milhões de hectares. Em Mato Grosso do Sul, cerca de 1 milhão e 100. E no Mato Grosso a situação se tornou ainda mais intensa, principalmente pelo tipo da vegetação que pega cerrado, já ultrapassa 1 milhão e meio de hectares. Fazendo uma reflexão, a história do Pantanal e do homem pantaneiro é marcada pela solidão, não só a solidão de estar dentro de grandes áreas, mas também eu diria que uma solidão política, uma solidão da inexistência de uma política pública que pudesse ajudá-lo a sobreviver numa condição diferenciada, porque ele não tem condição de competir com a criação de gado no Planalto, com os confinamentos, né? Então essa lida, ela sempre foi muito difícil. E estando convivendo nesse ambiente, a gente sente que lamentavelmente agora o Pantanal chama a atenção do Brasil e do mundo numa condição muito adversa. E espero que a gente possa ter aí a expectativa, né? O Congresso criou uma comissão para vir avaliar os danos e discutir o futuro. Os governos do Estado estão se mobilizando, né? Para que a gente possa, de fato, a partir do planejamento, ter condições de fazer estes enfrentamentos de uma maneira mais eficiente e mais qualificada. Em meio a todo esse fogo, a devastação, há espaço para solidariedade. O que o ser humano pode fazer para contribuir? Eu diria, principalmente para esses ouvintes que têm mais sensibilidade, que nós, a despeito da solidão que marca a história do Pantanal, uma outra evidência muito clara nesse momento está sendo a solidariedade. Nós estamos recebendo muitas manifestações, seja com doações pequenas, financeiras, para ajudar. Nós lançamos uma campanha importante, que é a criação de uma brigada permanente nessa região do Alto Pantanal. Ela está hospedada aí no site e no Instagram do Instituto Homem Pantaneiro, mas também tem um meio próprio, né? Chama Brigada Alto Pantanal. Então, nós estamos recebendo muitos apoios, seja na doação, mas de pessoas do Brasil inteiro querendo vir para cá para nos ajudar. Isso tem nos surpreendido positivamente, porque nesse momento difícil que todos os brasileiros estão passando, de um reencontro, não só das famílias, que eu acho que é importante, nós fomos obrigados a ficar juntos, mas no reencontro das famílias, dos reencontros com os nossos valores, eu acho que acredito muito que a gente está vivendo um momento ímpar do reencontro também com o valor das nossas atitudes com relação à sociedade. Existem muitas causas, desde crianças abandonadas, da fome, nós estamos aí com 10 milhões de pessoas no Brasil passando fome, e o fogo é mais uma ameaça que coloca em risco o patrimônio desse país. Então, eu gostaria de pedir, não só pela nossa causa, mas pelas oportunidades que nós temos, mas que mais do que nunca cada um possa encontrar um papel social, o individual, enquanto emprego, salário, é um desafio que nasce com a gente, mas nós perdemos ao longo do tempo essa possibilidade e a necessidade de termos também um papel social, que a gente possa conhecer, aqueles que não conhecem o Pantanal, estudem, mas venham ao Pantanal passear e busquem, para que de forma alguma nós possamos sentir uma sensação que certamente é muito ruim para qualquer pessoa, que é a impotência, a incapacidade. Precisamos de esperança, sem esperança nós não teremos futuro. Qual o significado do Pantanal na vida do Senhor? Quando me refiro ao Pantanal, falar do poeta Manuel de Barros, ele é um pantaneiro, nos deixou alguns anos atrás, mas é importante registrar que ele sempre conseguiu traduzir, através das suas poesias, essa mutação, essa incorporação de parte natureza, parte homem, que o homem pantaneiro traduz. E numa das frases referidas ao Pantanal, nas suas poesias, ele fala, no Pantanal ninguém pode passar régua, régua é existidura de limite, e o Pantanal não tem limite. Então, o Pantanal, de fato, é pautado pela ilimitude, isso é uma marca muito forte do Pantanal. A vida bela desperta o aprendizado, fortalece e valoriza a democracia. O Canal da Família tem a tarefa de fomentar a verdade, a esperança e o entusiasmo. Vida bela na Rede Vida, o Canal da Família. Legenda Adriana Zanotto